Quando te encontrei Algo mudou em mim, eu sei Não dá pra explicar Esse meu jeito de amar Você é tudo que eu sonhei Tudo que um dia eu imaginei Na poesia da canção Quero tocar o teu coração Quero te abraçar Quero te amar Sem correr o risco de você não me aceitar O perfume desse amor está pairando no ar Esse amor é como o vento A me tocar Quando olho nos teus olhos vejo a luz do teu olhar Esse brilho a me guiar O perfume desse amor está pairando no ar Esse amor é como o vento a me tocar Quando olho nos teus olhos vejo a luz do teu olhar Esse brilho a me guiar Você é mais do que eu queria É tudo que eu sonhei um dia Eu não me canso de dizer Que esses versos que eu componho São todos feitos pra você Você é tudo que eu sonhei Você é tudo que eu sonhei Na poesia da canção Quero tocar o teu coração Quero te abraçar Quero te amar Sem correr o risco de você não me aceitar O perfume desse amor está pairando no ar Esse amor é como o vento a me tocar Quando olho nos teus olhos vejo a luz do teu olhar Esse brilho a me guiar O perfume desse amor está pairando no ar Esse amor é como o vento a me tocar Quando olho nos teus olhos vejo a luz do teu olhar Esse brilho a me guiar Você mostra o que eu queria É tudo que eu sonhei um dia Eu não me canso de dizer Que esses versos que eu componho São todos feitos pra você Vou te amar Vou te esperar Enquanto eu viver Ao teu lado estarei Vou te amar Vou te esperar Enquanto eu viver Ao teu lado estarei Eu sei que vou te amar Enquanto eu viver Ao teu lado estarei Vou te esperar Vou te esperar Vou te esperar Enquanto eu viver Enquanto eu viver Ao teu lado estarei Vou te esperar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vâng 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 A CIDADE NO BRASIL